O roteiro duas de letra continua a decorrer até ao final deste mês de maio. Menus de um petisque e uma cerveja letra por 4 euros é a proposta dos 19 estabelecimentos aderentes. Consulte todos os menus no site Taste Braga. A Braga Romana está quase a começar e os restaurantes do centro de Braga juntam-se à iniciativa com a criação de menus da época. Descubra já os menus do roteiro Braga Romana à mesa no site do Taste Braga. Estão a decorrer as inscrições para a iniciativa Braga Florida. Até 26 de maio pode inscrever-se à sua empresa para receber flores e ajudar a florir o centro da cidade. Consulte toda a informação no nosso website. No website AEB pode também consultar e inscrever-se nas próximas ações de formação Emprego Mais Digital. Ainda neste mês de maio arrancam as formações, técnicas de marketing digital e gestão de redes sociais e construção de páginas web. Eu sou a Juliana Martins e este foi o Minuto AEB.